A retomada dos trabalhos foi tranquila depois de um final de semana para a torcedor nenhum colocar defeito. Parte dos jogadores deu uma corrida leve em volta do gramado, assim como Rogério Senne e Fabrício que seguem em processo de recuperação. É altamente interessante a gente saber que a equipe está reagindo, começou com um pouco de instabilidade, mas reagiu bem, conseguiu alcançar a pontuação fruto de uma vontade muito grande e de um acerto maior. O time ainda acolhe os frutos da sexta vitória seguida. A primeira em clássico na temporada. Está na segunda colocação da tabela atrás do Palmeiras e esbanja confiança. O time está se encontrando, está satisfazendo aquilo que o futebol exige que é vitória, os índices estão aumentando. Isso leva ao treinador, leva ao torcedor e aos jogadores, que é o principal objetivo de todos, estarem bem. Então se o atleta está alegre, está confiante, está satisfeito, todo mundo pode jogar e todo mundo colabora. É o que está acontecendo aqui. O duelo contra o Peixe ainda vai render muito assunto para o São Paulo. Pelo menos até domingo, quando encara o Mirassol no interior do estado e vai tentar repetir a bela atuação. O que eu quero é o que todos nós queremos. Repetições dos bons comportamentos dentro do campo. Renúncia de tudo individual e superação coletiva. E com o foco definido de que nós entramos pela vitória. Rádio Coração! Vamos São Paulo! Vamos São Paulo! Vamos ser campeão!